Parar um pouco para refletir e tomar a consciência de que nós vivemos apegados hoje a tudo Apegados a tudo que não vem de Deus, que não pertence a Deus, tudo passa A beleza passa, a idade passa e tudo passa muito rápido Esse apego muitas vezes é a razão de muitas das nossas enfermidades Muitas enfermidades hoje são causadas pelo nosso estado de espírito A infelicidade, por exemplo, é uma das principais causas das doenças que nós carregamos no corpo e na alma Você tem que estar feliz, meu irmão Não adianta você se cuidar para ser o mais bonito, o mais poderoso, a mais poderosa, a mais bonita Se você não tem Jesus Cristo no seu coração, na sua vida Até porque, meu irmão, sem ele você vai viver um vazio profundo E é justamente por isso que você está aí Morrendo na depressão, na angústia, no sofrimento, no desespero Porque ainda você não entendeu a palavra que diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E tudo mais vos será acrescentado Você teme em fazer o caminho inverso Esse caminho que te leva a adoecer Você não permite que ninguém entre na sua vida Principalmente aquele que fará toda a diferença que é o próprio Jesus Cristo Permita que alguém entre na sua vida e que te faça feliz E esse alguém chama-se Jesus Cristo Você que está aí na solidão Você que vive amargurado, amargurada, trancado no seu egoísmo Permita que o próprio Jesus entre na sua casa, na sua vida, no seu coração E transforme você Olha, cuide para que o verdadeiro olhar que você precisa ter Seja o olhar de Jesus Cristo sobre a sua vida Tome consciência de que Ele quer fazer de você um ser humano diferente Que Ele quer realizar em você as maravilhas que, aliás, Ele sempre realizou E que você ainda não se deu conta Jesus sempre vai fazer o que você não pode Mas Ele vai esperar que você faça aquilo que você pode O que você não consegue, Ele faz Mas Ele está esperando que você faça aquilo que você consegue, que você pode Ele espera que você faça a sua parte E se você não der o primeiro passo Se você não se permitir Se você não deixar nada acontecer na sua vida Você é o seu próprio obstáculo Eu acho que eu já disse aqui para você E vou dizer novamente Enfrente o seu maior adversário Que é você mesmo Para de colocar a culpa no demônio Para de colocar a culpa no inimigo Para de colocar a culpa no outro Para de colocar a culpa em Deus Para de colocar a culpa em outra pessoa Não, a culpa na verdade O culpado é você mesmo Sou eu Cada um de nós Nos trancamos na nossa dor Procuramos outros lugares Outras pessoas Diferenciadas Inclusive pessoas que não tem nada a ver com Jesus Cristo Porque a solução das suas bocas São as mais fáceis As mais agradáveis de se ouvir Olha meu irmão A felicidade está apenas começando A felicidade está apenas começando na sua vida Permita que o próprio Jesus Entre na sua casa Na sua vida No seu coração E transforme você É isso que eu desejo para você Nesta noite de hoje Neste nosso primeiro programa ao vivo 2023 Aqui na Rede Vida de televisão E aproveitando a oportunidade Que nós estamos nos últimos minutos Aqui do nosso programa Vamos chamar no intervalo ainda Mas está presente aqui O Monteiro Neto Da Rede Vida Que está aqui no nosso estúdio E que pode dar aqui uma palavrinha Um Feliz Ano Novo Para todos os nossos telespectadores Vem aqui Neto Por gentileza Primeiro nosso abraço Primeiro abraço do ano Deus abençoe Feliz Ano Novo Muita paz Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Agradecendo A todos os nossos queridos músicos Agradecendo a nossa audiência Padre que bom poder No primeiro programa do ano Vim aqui dar um abraço ao senhor Desejar que Deus abençoe Muito o senhor Que o senhor continue fazendo a alegria Eu estava assistindo o senhor em casa Tocando a sanfona Eu falei Não, eu vou lá Eu vi esse trem De pertinho Grande abraço Um grande abraço A todos os nossos telespectadores E toda a equipe da Rede Vida Muito obrigado Que seja um grande ano Para todos nós Obrigado Um bom ano Para você Obrigado Neto O Neto é um outro Grande trabalhador Poderia estar na praia Curtindo E estar aqui trabalhando hoje Batendo aqui Um dia todinho de trabalho A noite Até agora Quase 11 horas da noite Ele está aqui presente Na Rede Vida Levando a Rede Vida Para frente Que Deus abençoe a Rede Vida Que Deus abençoe você Que Deus abençoe seu pai Seu irmão Que Deus abençoe a família Rede Vida E que Deus nos abençoe Em nome do pai E do filho E do Espírito Santo Amém Obrigado Brasil Até semana que vem Se Deus quiser Como em